Isso aí galera! Vamos fazer a montagem As peças estão todas limpas, tá? Então nós temos aqui, ó O interno do pedal, vocês veem que tá sem nenhuma sujeira A base O eixo Aqui nós temos as peças, as esferas O corpo onde vai as esferas Chave 7, 10 e 15 milímetros Álcool isopropílico para limpeza das peças Chave inglesa, Park Tool Graxa Shimano Premium Trava roscas de médio torque E pano, ok? Então o primeiro passo é Vamos pegar aqui o eixo Colocar a vedação Vou aplicar graxa no eixo Entro agora com essa peça E ela vai girando Para espalhar a graxa internamente Ok Agora Vem essa pecinha aqui Aqui nós vamos aplicar Uma película de graxa E vamos aplicar aqui também Beleza? Vou pegar aqui as esferas Vou passar elas aqui para a minha mão Muito cuidado, tá? Para não perder as esferas São 12 de cada lado Elas precisam ficar bem posicionadas, tá? Isso aí As duas esferas de um lado Agora As outras, né? As demais Vem aqui Na base do eixo Ok Agora vem o batente aqui Aqui, ó O cone Agora vou pegar o pano, tá? Fazer aqui a limpeza Fazer aqui a limpeza Essa limpeza é necessária Porque agora eu vou aplicar o trava-roscas E não pode ter gordura na rosca Agora aqui é o seguinte É hora de travar as partes Aqui funciona como uma roda, tá? Você tem que deixar Essa peça aqui, ó O mais livre possível Sem folga Vou usar uma chave um pouquinho mais fina Aqui, ó Mais livre possível Sem folga Esse é o ponto correto Livre Dá pra deixar mais um pouquinho Ok Agora Pra finalizar Tá? Vamos montar ele Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faço agora a limpeza Eu tenho aqui então um pedal livre de folga Nenhuma folga, tá? Com graxa de ótima qualidade Trava rosca do parafuso Para que ele não solte, não crie folga E pronto para rodar É isso aí galera Deixe seu like Se inscreva aí no canal E ative as notificações Beleza? Compartilhe com os amigos também Valeu galera